Bem-vindos ao canal Malu Maravilha Arte Manuais. Eu sou a Malu e hoje é um dia muito especial. Chegamos ao marco de mais de 1.500 inscritos e quase 24 mil visualizações no canal. Malu Maravilha Arte Manuais. Eu vou responder, tá? Vou responder todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Porque esse canal vai ficar ainda melhor. Ativa as notificações porque assim você recebe todas as novidades do canal. Eu trouxe pra vocês hoje um outro trabalho com efeito 3D. Que é o nosso caminho de mesa 3D. Olha que lindo. Se você achou fácil o tapete, esse aqui vocês vão achar mais fácil ainda. E eu tentei passar de uma maneira bem legal pra vocês. Então, vocês vão precisar ver o vídeo até o final. Com paciência, com tranquilidade. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Então, sem demora, vamos lá. Esse projeto é muito fácil de fazer. É que é apenas que você tenha um pouco de paciência. E que seja caprichoso. Não pode ser feito de qualquer jeito. Quem viu o vídeo do tapete 3D e achou fácil, esse aqui vai ser mais fácil ainda, tá? Então, eu já tô com o quadro pronto aqui. Pra vocês terem uma noção do que a gente vai fazer. Bom, então, vamos falar primeiramente do material. Aqui, basicamente, a gente só vai utilizar tecido. Eu sempre utilizo retalhos. Todos os meus trabalhos, basicamente, são feitos com reutilização de retalhos. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A primeira parte do nosso projeto, nós vamos confeccionar quatro blocos desse aqui. Desse jeitinho. E depois, que tiver os quatro prontos, aí nós vamos fazer a segunda etapa. Então, pra fazer esse bloco, o que que nós vamos precisar? Como que nós vamos dividir? Eu já vou passar pra vocês a quantidade de tecidos que a gente precisa, de tiros e de quadrados, para os quatro blocos, ok? Então, o que que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de tecido de três cores diferentes. Um estampado, um mais claro e um mais escuro. Um pouco mais escuro. E aqui, nós vamos precisar harmonizar as cores. Precisamos colocar três cores que se harmonizem entre si. Porque se você misturar cor que não tem nada a ver, o efeito vai ficar feio e vai ficar um trabalho sem graça. Certo? Para fazer os quatro blocos, nós vamos precisar de quatro quadrados, medindo 10 por 10 centímetros. Para a segunda cor, nós vamos precisar de oito quadrados, medindo 5 por 10 centímetros. E nessa lateral, oito pedaços, medindo 5 por 17 centímetros. Para o outro contorno, nós vamos precisar de oito pedacinhos, medindo 5 por 17 centímetros. Bem, para a outra lateral, oito pedaços, medindo 5 por 24 centímetros. E aqui, para finalizar, oito pedaços, medindo 5 por 30 centímetros. Bom, agora, nós vamos começar a confeccionar o nosso bloquinho, certo? Então, vamos começar do mesmo. Vamos pegar o quadradinho. E vamos pegar os dois tecidos menores. De 5 por 10. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui, nessa bolquinha. E vamos passar a costura. A costura precisa ter sempre a mesma largura. Não pode, por exemplo, em um você passa meio centímetro, no outro em um centímetro. Não. Todos têm que ter a mesma largura. Então, eu vou passar uma costura aqui de mais ou menos um centímetro. Percebam que eu passei a costura aqui, certo? Agora, nós vamos virar esse tecido. Virar sempre deixando a costura assim e virando o tecido por cima. E aí, o que a gente vai fazer? Sempre nós vamos passar o pé. Vai ficar bem marcadinho, bem facinho de mexer. Certo? Agora, vamos colocar o outro pedacinho nessa outra extremidade. Agora, o que nós precisamos observar? Se ficou alguma parte passando, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar bem certinho aqui, olha. Ó, vamos acertar aqui, sem tocar, bonitinho, ó. Certo? Agora, nós vamos pegar um tecido que mede 5 por 17, e vamos colocar... Então, aqui, eu vou passar a costura aqui da mesma forma. E aí, eu vou passar a costura aqui. E aí, eu vou passar a costura aqui da mesma forma. Agora, nós vamos medir esse quadrado. Porque ele precisa ser um quadrado. Um quadrado tem quatro lados iguais, certo? Então, nós vamos medir aqui e aqui. Vamos ver? Então, eu tenho aqui 16 centímetros e aqui também 16 centímetros, certo? E agora, vamos para a próxima camada. Vamos pegar aqui. E aí, esse aqui também mede 5 por 17, tá? Vamos fazer o mesmo trabalho. E aí, esse aqui também mede 5 por 17, tá? E aí, esse aqui também mede 5 por 17, tá? E aí, esse aqui também mede 5 por 17, tá? E aí, esse aqui também mede 5 por 17, tá? E aí, esse aqui também mede 5 por 17, tá? E agora, vamos medir. E aí, a última camada é sempre a mesma cor do miolinho aqui, ok? Vamos fazer aqui. Uma coisa que eu quero que vocês observem é que a primeira parte da camada é sempre sobre esse lado menorzinho, que tem esse tecido menorzinho aqui, ó. Tá? E uma outra coisa importante que eu quero que vocês vejam é as costuras. Olha aqui. Sempre que forem costurar, vocês precisam observar de que forma as costuras estão ficando. Então, tem que ficar tudo bonitinho, todas viradas pra fora, certo? Pra na hora que a gente for fazer o acabamento, colocar o fundo, o forro, não ficar embolado, não ficar grosseiro, certo? Então, nós temos aqui. Mantenham sempre para frente esse lado que a gente coloca o tecido menor. Ó, olha, o último pedaço de 5, porque nós cortamos de 5 por 24, vamos colocar aqui e aqui. Vocês percebem que vai repetindo? É a mesma coisa. Do jeito que começou aqui, ele vai crescendo com o mesmo procedimento, certo? E aí 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 E agora nós vamos medir, novamente. Sempre meçam pra ver se tá certinho. Olha, quando você terminar o seu quadrado, ele precisa ter vinte e nove por vinte e nove. Tem que tá certinho. Aqui, eu quero que vocês sempre prestem atenção pra costura ficar toda pra fora, alinhadinha, bonitinha, tá certo? Então, finalizamos aqui. E aí, nós vamos fazer mais dois. Eu já tenho um pronto aqui, né? Fizemos mais um juntos. E eu vou fazer os outros dois, ok? E agora, nessa próxima etapa, nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos dobrar ao meio. Vamos dobrar ao meio e vamos passar o ferro pra marcar. Certo? E agora, nós vamos dobrar novamente ao meio. Então, nós vamos fazer um pequeno quadrado. Vamos passar bem passado pra marcar. E agora, nós vamos cortar. Tentem fazer com que fique bem alinhado. Aqui, olha. Veja. As duas partes precisam estar bem alinhadinhas, bem certinhas. Olha, as medidas certinhas. Olha, fechando certinho os dois lados. Olha. Pra que a gente possa cortar bem certinho, ok? E agora, nós vamos cortar ao meio também, ok? Então, aqui nós cortamos quatro quadradinhos, ok? E agora, é o pulo do gato. É aquele momento que vocês fazem assim, nossa! Ok? Então, vamos à mágica. Olha. Prestem bem atenção no que a gente vai fazer aqui. Nós vamos pegar esse primeiro quadradinho e vamos virar totalmente. Viu? O quadradinho foi lá pra ponta. Esse, nós vamos deixar do jeito que tá. E esse aqui, nós vamos virar também, olha. Certo? E esse, nós deixamos na mesma posição. Olha que legal! Que mágica, gente! Incrível, né? E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer este com este. E este com ele. Vamos passar a costurinha do mesmo jeito aqui. Certinha, bonitinha. Ok? Então, eu costurei aqui. Ok? E costurei aqui. Certo? E agora, vamos costurar aqui. Certo? Nesse meio, nós vamos observar o seguinte. Para não ficar embolado aqui no meio, nós vamos colocar a costura aqui pra cá e essa aqui pra cá. Certo? Certo? Pra não ficar embolado na hora que a gente costurar. Costurei. Olha. Talvez, um pouquinho. Um pouquinho. Bem, as costurinhas viradinhas. Agora, nós vamos passar. E tá pronto o nosso primeiro bloco. Certo? Se vocês ficaram na dúvida, voltem o vídeo. Que eu fiz bem detalhado Então volte no vídeo Pra vocês verem novamente Como que ficou assim, tá? Então aqui nós montamos Um bloquinho, certo? E fizemos o mesmo Com outros dois São quatro blocos E nós montamos Vamos montar três E vamos deixar um Sem montar Então vai ficar três blocos montados E quatro quadradinhos Que sobraram do quarto bloco Certo? E agora A primeira parte que nós vamos fazer É colocar ele aqui De forma que vocês entendam Como que ele vai ser montado Nós vamos pegar Primeiro Vamos colocar nessa posição Aqui vai ser a ponta E aqui vão ser as laterais Então a parte montadinha Vai ser a pontinha aqui, ó E os quadradinhos virados pra lateral Certo? Vamos colocar aqui Aí vamos vir com o outro E colocar aqui, ó Vou pegar pra fazer um pouco Sem que ele é melhor E o terceiro Nós vamos encaixar aqui também Do mesmo jeito, certo? Agora Nós vamos pegar Os quadradinhos E vamos encaixar Aqui nos meios Nós vamos pegar aqui, ó Aí vocês vão observar Da seguinte maneira Essa parte aqui Tem que ficar pra fora Que vai ser a continuação aqui, ó Do nosso desenho, ó Vai ficar assim, ó O quadradinho Virado pro centro, certo? A hora que a gente for pegar aqui Ele vai acertar Vai ficar bonitinho E vai formar o nosso desenho Ok? Então aqui Nós vamos colocar o outro E aqui também Ok? Beleza Agora É a parte que vocês precisam Prestar mais atenção Fazer com tranquilidade Pra não entrar Tá? Vamos ver Como que a gente vai pregar Isso aqui Nós temos que montar Isso aqui Costurar, não tem? Então como é que a gente Vai fazer? Olha só Nós vamos separar aqui, ó O primeiro Aqui, ó Primeiro quadrinho Esse quadrinho aqui Nós vamos virar ele aqui, ó Vamos costurar ele aqui No primeiro Ló Ok? O segundo Nós vamos virar pra cá E o terceiro O contrário Olha Então, ó O do meio No do meio Nós vamos fazer Nós vamos esfregar Duas Dois Ó Então tava assim, né? Então o primeiro Nós vamos separar O segundo Tava assim Então nós vamos esfregar Aqui E aqui Ok? Beleza E o terceiro Que sobrou Deixa eu arredar ele pra cá Pra vocês verem melhor O terceiro Que sobrou Nós vamos pegar isso aqui E vamos virar aqui, ó E vamos costurar Nessa lateral aqui Então o do meio Dois quadradinhos, ó Um pra cá E o outro pra lá Certo? O contrário Né? Vamos fazer o que? Pra gente não se perder Na hora de pregar Nós vamos alfinetar Vamos colocar o alfinete aqui, ó E deixar bonitinho Pra gente não se perder Olha Certo? Agora eu vou pregar E volto Pra mostrar Como que a gente vai finalizar Vai pregar o restante Ok? O que a gente vai fazer Fazer, olha Nós vamos trazer Esse aqui pra cá E vamos costurar Aqui Nós precisamos Alinhar Aqui, ó Tem que ficar alinhadinho E aqui Vai sobrar Um meio centímetro aqui Porque aqui já tem a costura Olha Aqui já tem a costura Aqui não tem Então Vocês vão deixar Meio centímetro Alinhe aqui, ó Alinhe A costura Aqui, ó É Certo? Ó Aí vai ficar Certinho, ó Alinhe direitinho Alfinete, hein, né? Bem certinho Então, aqui Eu corturei E vou virar Veja Como que tá ficando legal, ó Então, aqui Essa parte Nós temos ela montada Agora Nós vamos pregar A outra parte Ó Nós vamos trazer Pra cá E vamos virar Aqui Vamos pietar Pra ficar certinho Então, muito bem Eu costurei E agora Vamos virar Olha Que legal Basicamente Tá pronto O nosso corpo O nosso centro de medo Olha que lindo, gente É muito lindo isso aqui Muito legal É um pouquinho complicado Não é preciso Mas quando vocês pegam pra fazer Quando vocês pegarem pra fazer Com tranquilidade Prestando atenção nos detalhes Que eu passei pra vocês Vocês vão conseguir fazer Não se preocupem Se vocês cortarem As tirinhas Todas da mesma medida Na hora de fazer Aquele bloco maior Fazer ele certinho A costura certinho Não tem erro Gente, olha Não tem erro E agora Nós vamos colocar Um forro Pra não ficar Assim, né, gente Pode ficar feio Assim Quem viu O vídeo Do tapete 3D Lá eu detalho Direitinho Como que eu coloco O forro Aqui Vou fazer Mais ou menos Só pra vocês entenderem Como é que eu faço Mas quem quiser ver detalhado Vai lá No link da descrição Que vai tá O link do vídeo Do tapete 3D Que lá tem bem detalhado Como pregar o forro Ok? 是 ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e assim eu terminei, pessoal. Aqui eu passei a costura por dentro, virei, passei o ferro e depois eu vim finalizando com uma costurinha bem fininha. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó, na beiradinha. E assim eu fiz o acabamento, certo? E é isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais, porque assim teremos mais pessoas pro canal, ok? E eu quero lançar um desafio. Quem fizer o tapete, quem fizer esse caminho de mesa, envia pra mim a foto no Instagram ou no Facebook, que eu vou publicar nos meus stories a foto de vocês, ok? Então, um beijo pra todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem com Deus!